Uma amiga, uma esposa que tá aqui, dois filhos que mandaram a mensagem o dia inteiro. Então, pai, vai lá, serve lá, desculpa. A gente tá fora da vida de lá, né? Eu que o padre Luiz, só que eu tô me segurando quando falava assim, eu tô me forte, né? Gente, agradeço, muita oportunidade. Nosso plano de governo a gente chama de Santa Isabel da Volta do Povo, porque nunca Santa Isabel, nos últimos anos, teve alguém capacitado de olhar as pessoas nos olhos, de fazer uma gestão pública com eficiência, mas também com aderência ao que a população precisa. E esse é um projeto que não é só meu, que é um projeto de um grupo, que vem há anos fazendo o trabalho na cidade, com moradores em situação de rua, com as pessoas mais carentes, com as pessoas de sol, com mulheres que sofrem violência. E por isso, o nosso plano de governo, ouvindo essas pessoas, nós criamos diversos aparatos pra garantir que a população seja atendida de fato. Então, a sala de lápis tem que dar a UPA pra mulher que sofre violência. A creche, até as 19 horas, pra toda mulher que trabalha, pra garantir que ela possa ter o seu sustento. Além da creche, a sala de lápis tem que dar a UPA, a sala de lápis também tem que dar a delegacia, em conjunto com a polícia civil, pra mulher que sofre violência não sofrer novamente no momento que ela vai fazer a denúncia do seu marido, do seu companheiro. Além disso, nós colocamos também a escola técnica municipal, dentro da formação pra essa molecada, que infelizmente hoje não tem opção. As pessoas falam assim, a molecada tá na rua, sensação de insegurança, a sensação de insegurança que dá porque ela não tem o que fazer. Não tem cultura, não tem arte, não tem esporte. Aliado a isso, eu coloquei a escola da gente, que é aos finais de semana, feriados e férias, as escolas têm que estar abertas, promovendo inclusão, não só pros alunos, também para os familiares. E eu posso aproveitar junto com a saúde, e fazer um tirão de atendimento nesses locais. E a gente não usa esses locais como deveria, porque as diretores de escola, se a gente pegar Firmino, Cachoeira, as escolas mais centralizadas, elas têm um contato com a comunidade tão grande, que se eu aproveitar, a diretora sabe mais da necessidade, do que esse tempo social que fica semelhado aqui, e a prefeitura guarda no domínio geral. Além disso, eu garanto também que as assistentes sociais, as assistentes de saúde, a ACS, e a ACS, têm um salário equilibrado de acordo com a lei federal. Elas não recebem hoje o piso que a lei federal garante. Eu coloquei isso também no meu plano de governo. Isso é fácil de resolver e o governo atual não faz. Esse tipo de plano de governo, que atende diretamente à demanda da população, só vai ser possível, bom, chamar no direto da prefeitura, você é município e falar direto da prefeitura. Só portas abertas não consome. Ouvindo a população de verdade, só os 50 tem. Gente, eu sou desconhecido. Fale sobre os 50. É que é encerrado.